Pra que ficar falando só pra mim, se nessa casa já não tem ninguém? Só tenho ao meu redor paredes nuas e lembranças que são suas. Eu sinto seu perfume pelo ar e ouço uma canção que faz lembrar Momentos que tivemos e um final que não soubemos evitar. Diante dessa porta que se abriu, fiquei no dia que você partiu E vi o nosso amor naquele instante por nós dois jogado fora Eu não acreditei naquela hora Mas não tenho dúvidas agora Em toda essa saudade posso ver Que já não tenho mais você Só eu sei A falta que você me faz E como minha vida desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você me faz Eu vivo de lembranças Ilusões e esperanças De você voltar pra mim Eu vivo de lembranças Diante dessa porta que se abriu Fiquei no dia que você partiu E vi o nosso amor naquele instante por nós dois jogado fora Eu não acreditei naquela hora Mas não tenho dúvidas agora Em toda essa saudade posso ver Que já não tenho mais você Só eu sei Só eu sei A falta que você me faz E como minha vida desde aquela despedida Se modificou demais Só eu sei A falta que você me faz Eu vivo de lembranças Ilusões e esperanças De você voltar pra mim Só eu sei A falta que você me faz E como minha vida desde aquela despedida Se modificou demais Obrigado.